Este passeio começou num sítio que eu acho que é muito importante e muito simbólico para quem quer governar uma cidade. Quando eu era miúdo, ouvi falar de um sonho que era uma espécie de utopia do Gonçalo Riberteles, que era fazer o corredor verde que ia ligar a Avenida da Liberdade até Monsanto. E se há algo que o meu orgulho, nestes mandatos, ter conseguido fazer, é transformar esse sonho e essa utopia em realidade e hoje haver um percurso verde que vai do Alto Parque Eduardo VII até Monsanto. Porque se há algo que justifica as pessoas estarem na política, empenharem-se na política, candidatarem-se a cargos e exercerem os cargos, se há algo que justifica é termos a oportunidade termos a possibilidade de concretizar os sonhos e as utopias que vão na cabeça e no coração de cada um de nós. Quisemos fazer este percurso pela Marquês da Fronteira e pela Duque d'Ávila e essa é uma outra transformação da maior importância. porque se é fundamental defendermos a estrutura ecológica, se é fundamental defendermos a Frente Ribeirinha, se é fundamental fazermos a regeneração dos nossos bairros históricos, é fundamental trazer para o coração da cidade. Para a cidade onde as pessoas trabalham e para onde as pessoas vivem, uma nova forma de viver a cidade e é isso que esta Duque d'Ávila representa, é que em cada bairro, em cada rua é possível termos um espaço de convivialidade, um espaço onde possamos circular com segurança, onde sejamos novos ou idosos, porque a cidade que nós queremos é uma cidade democrática, porque é de todos para todos, mas é também uma cidade pluralista, onde cabem todos e todos a viver, cada um a seu modo. A manhã às nove da manhã vou começar uma volta por todas as 24 freguesias da cidade e ao longo desta semana vou mais uma vez a todas as freguesias porque quer dizer o maior número de pessoas que é preciso votar no PS. É preciso votar no PS para a Câmara, é preciso votar no PS para a Assembleia Municipal e é preciso votar no PS para a Assembleia Municipal e é preciso votar no PS para a Junta de Freguesia. Queremos ganhar e vamos bater para ganhar estas eleições no próximo domingo. Viva a cidade de Lisboa! Viva Lisboa! Viva Lisboa! Muita campanha, voto a voto, vamos ganhar no próximo domingo. Muita campanha, voto a voto, vamos ganhar no PS para a Junta de Freguesia.